MÚSICA Fora! 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 Fora Marcos Lima! 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 Lamentavelmente é porque sempre o poder quer vencer o menor. Essas empresas de transporte coletivo em Feira de Santana é verdadeiramente um câncer. A gente não sabe por que esses vereadores andam tão comprometidos com esse sistema de transporte. É lamentável, é vergonhoso, uma cidade como Feira de Santana, onde tem uma empresa de transporte que manda. E agora, mandou a Casa Legislativa, tirando o direito dos autistas. Vamos falar aqui com a família Azul. O nome da senhora? Cíntia Souza. Cíntia Souza. Fala aí desse projeto e qual a revolta de vocês mães hoje aqui nesse protesto na Casa Legislativa. Pois é, Paulão. Mais uma vez é como você falou. O poder maior tentando oprimir as classes menos favorecidas. Nós estamos aqui nessa manhã porque nos sentimos rejeitados, excluídos por essa Câmara que diz e tem esse discurso de que nos representa. O que é o que diz esse projeto, mãe? Esse projeto, ele traz benefícios de ordem, de prioridade para os autistas. É um cartão de identificação e segundo o vereador Marcos Lima, ele mobilizou todos os outros vereadores para que eles votassem contra porque iria dar gasto ao governo. Então nós pagamos os nossos impostos para que? Um cartão de identificação que dá prioridade ao meu filho nos ônibus, nas clínicas particulares, nas vilas de bancos. Então algo está errado. Então é um vereador que representa uma gestão que não nos representa. Então quer dizer que os vereadores, a bancada governista vetou um projeto que beneficia os autistas aqui em Feira de Santana, essas empresas que cada dia mais, tirando do povo, essas empresas que cada dia mais escravizam os passageiros em Feira de Santana, que tem uma das passagens mais caras do mundo. Feira de Santana, você passa dois minutos dentro do ano, você é roubado dentro do transporte público em Feira de Santana. Câmara de Vereadores envergonhando a nossa cidade. Envergonhando. Eu salvo o nome do vereador Cadimiel Pereira. Você foi até o prefeito para apresentar esse projeto, conversaram com o Cobé? Mas se existe uma pessoa que se diz que representa a voz do prefeito na Câmara e larga um negócio desse... Por que o vereador Cadimiel não levou vocês até o prefeito na comissão? Ele vai nos levar. Depois do projeto aprovado ele vai levar vocês, porque ele não levou antes? Ele marcou, mas o prefeito foi em Brasília. E querendo um brigadeamento de pauta no projeto para que vocês não fossem derrotados? Mas o projeto não é inconstitucional. Por isso que passou por aqui, segundo os vereadores, querem dizer que o projeto é inconstitucional, mas não é. Aí agora vem o vereador levantar a lei de 2000, não sei quanto, e eles estão... E só quer dizer que agora, só agora que o autismo vai ser falado? Aí vem ele com a hipocrisia dele apresentar o projeto de 2012, 2014, e só agora o centro que vai ser construído é de autoria dele. Pelo amor de Deus, vamos para os fatos. É lamentável, né? É lamentável. Então sim, eu quero deixar claro aqui a minha indignação e dizer para esses vereadores. As famílias dos autistas vão dar a resposta em 2020.